E aí E aí E aí Galerinha, quem fala aqui é o Kotorov Então aqui eu fiz um vídeo pra vocês Resolvi trazer esse jogo Que lançou Agora recentemente né Essa licença de poção É, antes vamos nas Intrigrações, botar o jogo no Full HD Não tem muita coisa aqui Tem um basicão mesmo Podemos jogar no teclado Ou na manete Por enquanto eu vou na manete Então vamos lá conhecer esse jogo Vou estar jogando pela primeira vez, tá galerinha Então A gente tem Tanto masculino e tanto feminino Cor de pele Esse aqui tá melhorzinho Estilo de cabelo Pode ser esse mesmo Cor do cabelo Pode ser esse mesmo Cor dos olhos Pode ser esse aqui Pode ser esse aqui Roupa Não tem um pretão né Pode ser esse aqui Cor da capa Não tem um pretão né E lemme, tá vamos Tem tanto maiúsculo e tanto minúsculo E lemme, tá vamos Tem tanto minúsculo Pode ser esse lão mesmo, não tem problema Tem tanto minúsculo E... Tem tanto minúsculo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. bonito mesmo tenho que admitir e a pegada que eu mais gostei é poder interagir com o doguinho, interagir com o doguinho é sempre bom. quadro de avisos a gente já sabe que isso aqui vai ser missões secundárias né então não é grande novidade tem cavalinho ali quero ver se corra mais água você tá com fome? ah ele tá com fome tem um marcador ali ó tá mostrando que ele está com fome tem que subir para poder interagir tá eu não tenho nada tá vou arrumar o rango vou você em ah tá Obrigada. 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 Ok. Coleta de recursos. Trocar de ferramentas. Tá, então. Nossa esquiva aqui. Não consome vigor. Aquela barrinha azul é de vigor. Temos. Marreta. Temos foice ali. E um achado. Ok. É, o foro de trevo, né? Pra gente teleportar. Tem que caminhar tudo. Pera, alguém está na fome, hein? Ah. Hum. Beleza. Dá pra cada recurso. O foro de trevo. A gente tem que usar uma ferramenta específica, né? Algo que também não é. Muito assim distante. Tá, deixa eu ver na sua mochila aqui. Só tem material. Será que você come isso aqui? Suco de maçã? Beleza. Segura a fome aí, hein? Bom que tem inimigo no cenário. Isso é muito bom. Ah. Bom que tem inimigo no cenário. Tchau. Nosso vigor. Ele está descendo ali. À medida que a gente... Que a gente gasta... Ou usa as ferramentas, né? Ok. Aprimoramento de ferramentas. Mais um. miş1. Bom, como todo jogo de RPG, galerinha, a gente sabe que as coisas realmente demoram um pouco para esquentar, né, um pouco para acelerar, mas está com ritmo até bom, tá? E como que eu estou jogando na manete, o comando está respondendo super bem, tá? Super bem mesmo, então, eu acho assim que vale a pena dar uma chance para o jogo, tá? Só que o jogo realmente está valendo, está valendo gasto aí. Beleza, estou pegando bastante recurso. Tá, então quando a gente fica sem vigor, a gente vai ficar mais lento para andar e para recuperar o vigor a gente pode ou comer algo, temos aqui de material. Minha de ferro. Eifa. Tá, eu vou comer alguma coisa aqui. Para aumentar a nossa figura. O que foi, Daguinho? Beleza. Outra! Outra! Intermata! Outra! Outra! Não deixou nada. Quanto mais recurso, quanto mais recurso melhor, o tempo está mudando, está anotecendo. Recurso, eu vou ter manjericão, vou ter jasmin e marguerite 3, agora jasmin e jasmin é a planta, né? Não, para cá não tem nada. É uma pedra ali, com certeza vai ser alguma passagem. Vamos nos alimentar aqui, que a gente pegou. Garra de urso. Esporos. Esporos. Ah, encheu só o sangue. Encheu o sangue e um pouquinho de nada. Jasmin. Ahn. Lembrando que quando o vigor diminui a gente vai ficar mais devagar. Estou sem vigor, sem vigor eu não posso atacar, não posso fazer nada. Deixa eu... Alguém vai ter que voltar lá? Eu acho que a gente vai ter que voltar lá, hein? Não posso fazer nada. Tá, deixa eu ver aqui. Ahn. Então aqui a gente encontrou. Os monstros, né? E informações. Tá. É, realmente vou ter que voltar lá. Agora vou me sair daqui. Estou marcando aqui. Vamos teleportar. Beleza. Beleza. Dormimos. Recuperamos nosso vigor. Nada a pesquisar aqui. Decorar aqui. Não temos nada. Um sofá quebrado. Iluminação. Vendas automáticas. Miniaturas. Blinquedos. Aquário. Tem bastante coisa, hein? Gato branco. Capete. Relógio antigo. Tem bastante coisa. Reparar. Como é que a gente repara isso aqui? Aqui também não abriu nada. Aqui também não abriu nada. Hum. Tem que precisar? Não. Ei, doguinho. Ei, doguinho. Tá. Eu tenho que subir para poder mexer com ele, né? Reparo necessário também. Vamos voltar ali. Olha que legal, hein? Uma coisa que eu reparei aqui. Tá. Como que a gente descobriu algumas coisas. Ela começou a aparecer no mapa, olha. Alguns recursos. Isso facilita também bastante. Os recursos também da respawn. Beleza. Eu estou matando para ver se... Eu não sei se a gente ganha experiência também, né? Ok. Ok. Solidário. Eita. O que é que eu faço? Meu Jiricão. O que é que eu faço? O que é que é que eu faço? Não. É. É. Eu vou. É. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha aí, primeira tarefa Nós temos um horário Pra poder Cumprir a tarefa? Não, deve ser pra encontrar um NPC, né? Deixa eu ver uma coisa aqui Já tá com fome, meu doguinho? Beleza Ah, a gente tem pra encontrar um NPC Tá, tem que ser um NPC específico Tá, beleza Vamos voltar Não, era pra cá, né? 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 Ok, primeira tarefa concluída Vamos à prefeitura Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Beleza Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao 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 passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo a passo Vamos ao passo a passo Vamos ao passo Vamos ao passo a passo Mais um Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao 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 passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo a passo Vamos ao 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 passo a passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo a passo Vamos ao passo a passo a passo a passo a passo